Confira a agenda do final de semana em TAPES. Nessa sexta na Planet Dance tem aquele show com o poeta do funk, Andrezinho Choque. Damas antecipadas pagam 10 reais e ele só 15 reais. No Aldeia Pub tem a boa música da cantora Carmen Dubem cantando só as melhores. No sábado, Aldeia Pub tem música tradicionalista com os cantores Marcos Vigolo e Juan Pedro Vigolo cantando junto com o grupo Quinto Manancial. No sindicato, pela primeira vez, tem a superbanda Quarta Estação. Mulheres até a meia-noite não pagam. Na Infinity Club tem Festival das Cores com a noite mais iluminada do ano. No Parador Pontal tem Vander Wildner tocando só as melhores. No domingo, na Praça Rui Barbosa, a partir das oito e meia da noite, tem a banda Nossa Pegada agitando a galera. No sindicato tem o famoso Domingão da Mulherada. E ao meio-dia desse domingo tem o Acampamento Rotário na sede Campestre da ABB. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV. É o 5182401564. A agenda é gratuita. E ao meio-dia desse domingo tem o Acampamento Rotário na sede Campestre da ABB. E ao meio-dia desse domingo tem o Acampamento Rotário na sede Campestre da ABB. E ao meio-dia desse domingo tem o Acampamento Rotário na sede Campestre da ABB. E ao meio-dia desse domingo tem o Acampamento Rotário na sede Campestre da ABB. E ao meio-dia do Acampamento Rotário na sede Campestre da ABB. E ao meio-dia do Acampamento Rotário na sede Campestre da ABB.